Eu sou Luziano Lula e Brasil, acordei agora, né? Mas aí, é, tinha que fazer esse vídeo para mostrar para vocês, porque eu estava frio à noite, o aquecedor está sempre vum, vum, aí eu disse, não, eu tenho que mostrar para vocês. O outono chegou, já estamos, acho que já estamos bem pertinho do inverno, vamos dizer assim, não o inverno oficial, mas o inverno natural, né? Porque as folhas quase todas já caíram, né? Ali na árvore, eu vou mostrar pela outra janela, que fica mais bonita. E a temperatura de hoje está 9, embora o inverno aqui é de bom, então, inverno, inverno mesmo, é menos do que isso, com certeza, eu vou mostrar ali, espero que o marido nunca consiga fazer. Aí, caiu, tem, as folhas nasceu, a lei é para o camarada, mas eu nunca vou, nunca queimam. A árvore, aquela ali, não vai ficar escura nunca, né? Vai sempre ficar daquele jeito, que é aquela árvore de Natal, que a gente ama. Mas as outras árvores já amarelaram, ali onde os carros estão passando é para esse barco. E é isso. O Navi está ali todo encolhido Obrigada por ter assistido Beijos e ficamos com Deus É frio, é frio Aqui, para não dizer que eu estou mentindo A temperatura A temperatura 9 graus É isso, obrigada por ter assistido Beijos e fiquemos com Deus